E o Mundo Mar também esteve presente, mais uma vez, no São Paulo Boat Show. E lá conferimos todas as novidades expostas para o verão 2014-2015. Conversamos também com Hernani Pasionic. Vamos conferir? O maior evento náutico indoor da América Latina tem um nome. São Paulo Boat Show, que em mais um ano volta a impulsionar o mercado náutico no Brasil. E em 2014, a feira chega à sua 17ª edição, que aconteceu no mês de setembro em São Paulo, reunindo mais de 140 milhões de reais em novidades do setor náutico e de luxo. E uma multidão já chegando aqui para conhecer as novidades do setor náutico em 2014. São mais de 100 expositores que trouxeram todos os tipos de embarcação, acessórios e equipamento para esportes náuticos. Nós começamos com a menor, que é 17 pés, a 19. E a gente está chegando agora, vamos dizer assim, num ápice da nossa história, que está aqui no São Paulo Boat Show. Estamos com quase uma linha toda nova para o 2015, praticamente a linha toda. E é um momento bom para lançar os produtos novos, né? Lancha pintada à mão, amigo, é isso? É isso aí. Estamos sempre evoluindo, né? Isso foi mais uma ideia de ter uma mídia espontânea. E olha quem eu encontrei aqui, a galinha pintadinha. A nossa ideia foi justamente essa, foi chamar a atenção, mostrar que o bote inflável não existe um padrão, não existe, ele pode ser feito do jeito que a gente quiser. 90% das embarcações expostas foram vendidas ou encomendadas durante os seis dias de evento. E normalmente as vendas e negociações do evento continuam acontecendo até 40 dias depois do último dia de feira. Mais um São Paulo Boat Show. Renane, que lindo, movimentado já no primeiro dia, bastante gente chegando para conhecer as novidades. Mais um ano nós aqui, né, amigo? Eu, Mané, fiquei muito feliz, te vi quando a gente estava cortando a fita, eu até te cumprimentei, mas eu fiquei impressionado com o volume de pessoas que estavam na abertura da... Eu acho que a gente está batendo um recorde, apesar do ano estar muito ruim, pela Copa, pelas eleições e pelas incertezas, mas fiquei muito feliz, tomara que isso se reflita em vendas. Porque eu não sei qual foi a tua impressão, mas tinha um... Uma multidão, até assim, quando as portas... A gente estava lá na frente gravando com as portas ainda fechadas, mas já tinha uma multidão aguardando isso aí. Fazia tempo que a gente não via um salão assim, já no início, não é, Mané? Então, numa perspectiva de que o salão está uma incógnita pela própria situação do país... Foi um ano muito atípico, né? Muito ruim. Então, assim, acho que todos estão apostando no salão para que a coisa aconteça e estore, porque o verão está aí na porta, né? Tomara que o comprador, que você que está lá, venha aproveitar o que tem, porque tem 240 barcos, 52 estaleiros, que às vezes a gente está no recorde, o nosso recorde, tem o pessoal de Santa Catarina, que hoje, eu acho que representa 50% do mundo náutico, acho que é um trabalho feito lá. Foi fabuloso, iniciou com o Márcio, iniciou com o motor Catarina, né? Porque o motor Catarina, o nome já diz, quer dizer, do A fazia o motor Catarina, depois o Marcefe veio e fez aquela revolução a nível de Brasil e o Polo criou. E hoje você, capitaneando fora o teu programa a Catamar e todas as ações que estão tendo, eu acho que a coisa só tem a crescer, só está maior e está bonito de ver. Exatamente, e a gente quer isso, quer fomentar, aumentar o setor como um todo, eu acho que todos ganham, a união de todos, né? A gente está fazendo um trabalho frente a Catamar, justamente para a gente unir o setor, mostrar que se a gente tiver mais estruturas náuticas, vai se vender mais barco, se a gente tiver mais trapiche, o turista vai chegar nas cidades. Então, essa cadeia produtiva toda é que ela tem que ser trabalhada. E uma feira dessa acontece isso, começa na base, os barcos sendo vendidos e a gente poder explodir o turismo náutico. É, eu acho que é o turismo náutico, o lazer náutico, o lazer de serviço. Agora, ações importantes, e eu quero te parabenizar publicamente, porque eu sei que aqui a gente está, em todas as telespectadores estão nos vendo, as televisões, a tua força, a sua penetração, transcende Santa Catarina. Então, eu queria publicamente te parabenizar pela campanha da limpeza das praias. Você sabe que a náutica, todo ano, faz um barulho enorme, que o só joga na água que o peixe pode comer. E hoje eu fico feliz porque a gente não está sozinho mais nisso. e existem muitas coisas isoladas, mas a tua está consistente, semanalmente, diariamente, e é lá no Rio, lá perto do Rio Grande, em tudo que é lugar. Então, meus parabéns. Obrigado, obrigado. Reconhecimento, é bom, faz a gente trabalhar mais. Não, bacana, é o trabalho, só não vê quem não quer. Hernani, sucesso, sucesso dessa feira, nesse início de feira. E vamos lá, vamos até o final aí, mostrando para lá, para o pessoal de Santa Catarina e para todo o Brasil, tudo o que está acontecendo em mais um São Paulo, outro show. Sucesso. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Mané, e obrigado por estar com a gente. E o Mundo Mar assume a missão de te apresentar as principais novidades e diferenciais do maior evento náutico indoor da América Latina. E o Mundo Mar, vamos lá. E o Mundo Mar de hoje fica por aqui. Quer saber mais sobre o programa? Curta a nossa fanpage e o site da TV Com. E assista o Mundo Mar também nos horários alternativos aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri